Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Olha eu de novo, vamos para mais um passo a passo. Olha, deste lacinho aqui agora, que fofura, né? Amei, muito lindo o resultado deste lacinho, fica. Fiz ele aqui, ó, nesta corzinha aqui. Aí vou estar fazendo ele aqui nesta outra cor, porque fica melhor para vocês visualizar, né? Essa cor aqui destacou, porque aqui essas duas cores muito parecidas, né? Não deu muita diferença, então resolvi estar fazendo naquela outra corzinha ali para vocês. Olha que fofura este lacinho, gente. Presta atenção nos detalhes, que gracinha, fica muito lindo, muito mimoso este lacinho, olha. Fica com 8 centímetros, a maioria dos meus lacinhos são com 8 centímetros, né? Muito bonitinho o papazinho. Fiz ele aqui, ó, nesta cor. E vou estar fazendo ele aqui também nesta outra cor aqui com vocês agora. Olha, muito lindo, olha que fofura este lacinho. Espero que vocês gostem, assistam o vídeo até o final, para não perder nada, nenhuma dica. E qualquer coisa, deixem nos comentários alguma dúvida e compartilhem nas suas redes sociais. Se ainda não for inscrito no canal, convido a se inscrever, ativar o sininho das notificações, para que o YouTube venha estar notificando você cada vídeo que eu esteja colocando. Não fique de fora, vira muitos lacinhos lindos. Se você gosta deste conteúdo, lacinhos RN, você está no canal certo, tá bom? Ó, minhas redes sociais também vão estar embaixo na descrição. E vamos lá para o passo a passo. Nós vamos estar precisando aqui, ó, de 4 pedaços. Vão ser 4 pedaços de 15 centímetros. 4 pedaços com 15 centímetros, da fita número 5, de 22 milímetros. E um pedaço para a base embaixo também, com 26 centímetros. 26 centímetros da fita número 5 também, tá bom? Fitinha para acabamento, um bico de pato e um miolinho aqui que eu bordei aqui, numa mantinha. Um pedaço de manta. Vamos lá para o passo a passo. Vamos pegar as duas cores aqui, os pedaços de 15 centímetros. Vamos estar unindo aqui, uma na outra. Selando aqui uma na outra. Está selando aqui também. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se a agulha está... Já dá um nozinho, deixa eu dar um nozinho aqui. Esqueci. Aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte. Vamos dobrar aqui, ó, o meio. Dobrar aqui achando o meio, né? Virar assim, as pontas para baixo. Virar daqui o aberto para baixo. Você acha o meio aqui. Vira o aberto para baixo. E vai trazer para a sua direita. Vai pegar e vai levar lá para essa ponta aqui, do lado direito. Desse jeitinho aqui, ó. As duas pontas. Aqui você vai prender. Saiu aqui, peraí. Prende aqui. E... Para o lado direito. Vamos lá para o outro. Acha o meio aqui. Acha o meio. Vira o aberto para baixo. As partes abertas para baixo. E se aquele lado ali nós viremos para o lado direito aqui, trazendo para o lado direito. Essa nós vamos levar para o lado esquerdo. Trazendo aqui para a ponta do lado esquerdo. Prendendo assim também. Deixa eu prender aqui com esse biquinho de pato. E agora vamos alinhavar. Tá bom? Vamos alinhavar aqui, começando por este. Vão ser quatro pontos. Muito facinho de fazer esse laço. E fica uma gracinha. Ó. Um. Dois. Dois. Três. E o quarto. Você vai pegar aqui tudo. Prendendo. Você tem que ter certeza que você prendeu essa parte aqui também. Tá bom? E tenta dar os pontos a mesma distância um do outro para ficar um alinhavo bem... Deixa eu franzir aqui agora. Para ficar bem bonitinho o alinhavo. Assim. Desse jeito eu vou ficar dois gominhos aqui, ó. Dois gominhos. Vamos arrematar aqui agora. Cortar. Ficando desse jeito. Vamos agora alinhavar o outro lado. Começar aqui, ó. Quatro pontos também. Você vai prender aqui. Tendo certeza que pegou tudo aqui, ó. Um. Dois. Três. Três. E quatro. Quatro. Vamos franzir. Deixa eu queimar aqui. E voltar aqui o alinhavo, reforçando aqui. Assim. Vamos voltar mais uma vez. Peraí. Deixa eu achar o lugarzinho certo aqui. Pronto. Vamos arrematar. Gente, esse laço é muito lindo. É muito mimosinho. Eu vi ele no canal aí do Uma Estrangeira. E achei ele muito lindo. E que está trazendo aqui pra nós. Está fazendo também aqui no canal. Tá bom? Então, vamos lá fazer a junção aqui do lacinho. Enquanto ele vai secando aqui. Nós vamos fazer a base. Vai ser desse jeitinho aqui. Fica bem bonitinho esse lacinho. Vamos agora fazer a base aqui. Enquanto vai secando. Deixa eu dar o nó na linha aqui. Já deixar aqui prontinho. Aqui nós vamos pegar aqui esse pedaço. E vamos marcar o meio. Vamos estar marcando aqui o meio. Aqui nas pontas nós vamos marcar 3 centímetros. Cada ponta nós vamos marcar 3 centímetros aqui, ó. Ó. E vamos colocar um alfinetezinho aqui. Nos 3 centímetros. O outro lado a mesma coisa. Você vai marcar aqui 3 centímetros. E vai colocar um alfinete. Pra te auxiliar aqui na marcação. 3 centímetros. Tá bom? Colocados os 3 centímetros. Nós vamos pegar aqui, ó. Fazer isso. Sobrepor aqui uma na outra. Pega aqui essa. Passa por cima dessa. E coloca rente aqui os alfinetes. Aqui vai ficar certo aqui. E aqui certo com alfinete. Quando você centralizar aqui. Que ficar certinho os alfinetes. Você vai tirar um alfinete. E prender aqui. Pra não sair mais do lugar. Agora esse outro alfinete você já pode tirar. E agora nós vamos alinhavar aqui agora. Então você vai colocar ele assim. Você vai pegar ele aqui, ó. Trazer aqui, ó. Essa aqui, o meio aqui. Rente com a marcação. Assim, ó. Deixando aqui. Mais ou menos meio centímetro aqui. Centímetro. Você vai fazer isso. Você vai trazer aqui. Deixando aqui tudo reto assim, ó. Pra você alinhavar. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Seis. O último lá. Vamos tirar o alfinete. Vai ficar assim. Olha. Vão ser seis pontos aqui. Desse jeitinho. Vamos agora franzir aqui. Você arremata aqui, ó. Só na linha. Você arremata só na linha. Porque se ficar torto, você pode ajeitar, puxar o arremate. Isso é uma dica também, viu? Sempre a gente arremata na linha. Pra que se ficar torto, dá pra gente puxar. Deixa eu tirar esse pedacinho de linha aqui. Ficando desse jeitinho aqui, ó. Olha. Vai ficar desse jeito. Tudo bem? Agora aqui, nós vamos cortar aqui, ó. Meio centímetro aqui, ó. Só uma pontinha lá. Vira. Deixa no meio centímetro lá. Vamos selar aqui agora. Ficando desse jeito. Olha. Ficando assim. Agora, nós vamos sobrepor o lacinho aqui. Na base. Desse jeitinho aqui. Vamos centralizar ele aqui na base. Assim. Olha que fofura que fica, gente. Olha. Que delicadeza, né? Vamos estar colocando aqui um biquinho de pá de quatro centímetros e meio. Eu vou estar usando de quatro centímetros e meio nesse lacinho. Você pode estar usando de cinco e meio. Vou estar usando aqui de quatro e meio. Desse jeitinho. Vamos fazer aqui o acabamento. Um biquinho aqui. Um biquinho aqui. É isso. Vamos ajeitar aqui, né? Pra ficar bem certinho. Agora, vamos estar colocando aqui, agora, o miolinho. Centralizar aqui o miolinho. Olha que fofura, gente. Gente, eu peço que vocês me perdoem, muitas vezes a gravação não sai muito boa. É porque eu não tenho câmera ainda, eu gravo no meu celular, estou começando. Não deu dinheiro, não deu pra comprar ainda uma câmera. Mas quando as condições melhorarem, eu vou comprar uma câmera pra fazer uns vídeos mais de qualidade pra vocês. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Então, vocês vão... Aí vocês puxam aqui, ajeitam aqui, tô direitinho. E fica esse mimo. Olha que gracinha que fica, gente. O passo a passo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado aí do resultado, tá bom? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Em nome de Jesus, fiquem todos com Deus. Um grande abraço e beijo da lei pra vocês. Um grande abraço e beijo da lei. O que é isso?